Amores! E aí, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui pela primeira vez com o meu gordinho Vocês viram aí que eu cortei ontem, né? Pra fazer uma resenha pra vocês desse produto aqui, ó Que eu comprei hoje e não contive a curiosidade pra experimentar, tá gente? Chama-se creme de tratamento que era a forma desamareladora ametista Ou seja, ela é uma máscara matizadora, né? Que há muito tempo eu tava vendo ela nos mercados E como eu não era loura, né gente? Eu nunca usei Quando eu era loura, antigamente não existia Ou eu não percebia, mas eu acho que não existia Comprei no Guanabara, na Semana da Beleza Guanabara Tá? Fui lá hoje e comprei ele e uma tinta Só que a curiosidade de usar esse desamarelador é enorme, né gente? Então vamos lá Ele vem falando o seguinte Desamarelador ametista, hidratação e reparação, ação iluminadora Alta consistência com 0% de amido Para cabelos loiros com mechas descoloridos ou grisalhos Também serve pra cabelo grisalho, tá gente? Hidrata, nutre e ilumina o amarelado dos fios Paguei R$11,00 e alguma coisinha, gente Não sei se foi R$11,90 Foi R$11,00 e um pouquinho nesse potão de 1kg da Skaff Meu cabelo tá no curto agora, gente, vai durar muito, né? Aí, gente, ele fala o seguinte Garante hidratação profunda, reconstrução e revitalização dos fios O creme de tratamento intensivo, queiraforme, desamarelador ametista Foi desenvolvido especialmente para cabelos loiros Com mechas descoloridos ou grisalhos Com tecnologia Violet Active Somada a microcristais de ametista Proporcionam tudo isso que eu falei, né? Hidratação, reconstrução e revitalização Tá, gente? Então vamos lá Começar a aplicação Meu cabelo tá lavado duas vezes com shampoo Penteei ele todo pra trás A máscara é assim, gente, ó É um azul bem forte Quase violeta Muito cheiroso, né, gente? É violeta, na verdade É um azul violaço Eu vou colocar assim com pente, gente Que é mais fácil, né? Ainda bem que eu tô com uma blusa preta aqui Pra não ter problema Olha, gente, como é que é a máscara Eu vou aplicando, tá? Nos cabelos E enluvando, né? Mas como é fácil enluvar cabelo curto, né, gente? É muito fácil Basta você ir pegando as mexinhas e passando, né? É bem fácil Vou passar aqui Principalmente nessas partes onde tem cabelo assim Que eu sinto que tá... Eu não sinto, né, gente? Ele foi mais machucado, meu cabelo Só que ele agora tá curto, né? Então a parte que ficou aqui, gente, tá toda boa Não tem mais aspereza Não tem mais problema algum Então foi ótimo eu ter cortado ele assim É um... Reset que eu tô fazendo do meu cabelo Tá, gente? Depois do Enê Eu ter ficado louro Foi a maior sorte E eu dar esse reset pro meu cabelo Que ele tá precisando, né, gente? E... Eu amo cabelo louro também Gosto de cabelo preto, mas... Amava usar meu cabelo preto Mas nos foram mais de 10 anos Eu cansei Eu queria que vocês compreendessem isso Não é problema psicológico Como colocaram aí Não é falta de me encontrar Não é vazio interior Não é nada disso, gente Não é nada disso Eu simplesmente cansei Do cabelo preto, ué E pra mim sair do Enê, gente Pra eu sair do Enê A mim não sai de nada, né? Eu precisava descolorir Como a descoloração é incompatível com o Enê O que eu tinha que fazer, gente? Descolorindo e cortando a parte que fosse caindo Quebrando E vocês viram E agora eu consegui chegar no tom que eu queria Agora é só matizar Tanto com tinta como com esses matizadores Bom, gente Eu comprei essa máscara com esse propósito, tá? De usar ele pura Ela pura E também de misturar junto com a tinta No dia que eu for passar a tinta Também vou misturar Eu sempre misturo a tinta com creme E como esse creme já é próprio pra isso Pra evitar amarelado Então melhor ainda, né, gente? Olha aí Tô dando mais um reforço aqui na parte de trás Olha como é fácil aplicar a máscara de cabelo curto, né? Olha aí Massageio bem, ó Com o produto entranhado bem nos fios, tá? E é isso, gente Não tem muito mistério, né? Conforme o fabricante pede Pede pra deixar 10 minutos Mas eu vou deixar até um pouquinho mais, tá, gente? Vou deixar 20 Depois eu vou lavar com água só, gente E vou Dar uma secada nele com o secador Que o tempo tá mudando aqui Ou eu deixo secar naturalmente Eu não sei Vou ver que o tempo tá mudando aqui No rio, tá, gente? Já tá quase noite São 20 para as 6 Quando eu for tirar já é 6 horas Aí eu vou ver De repente eu dou uma secada Pra acelerar o processo E mostro pra vocês o resultado depois, tá? Então é isso, gente Tô aqui nos cabelos Com a máscara Desarmareladora Da Scar Ametista Se você já usou Coloque aí nos comentários O que você acha dessa máscara Então Tá aí, gente Vou deixar aí por 20 minutinhos, tá? Deixar só 10, não Até mesmo porque é um creme Com ação condicionante Reconstrutora Isso é ótimo, né, gente? Olha aí, meu curtinho Olha aí, meu curtinho E é isso, gente Até já Então, meus amores Voltei com o resultado Do cabelítio Do meu lourinho Seguinho já, tá, gente? Ó Eu amei a máscara Matizadora Daquela forma, né? Desamareladora, na verdade Ela é Desamarelador Ametista Até o desenho De um ametista aqui Eu amei, gente É muito perfumada Muito perfumada E deixa o cabelo Bem macio mesmo Tá sequinho já Deu uma iluminada Eu achei que quebra Bastante O amarulado Do cabelo Sim Tá? Dá uma iluminada Muito grande Dá muito brilho No cabelo Maciez Tá, gente? Tô sentindo Bastante maciez Um perfume Super agradável O cabelo tá muito macio Dá uma iluminada Sim, gente Uma boa iluminada Dá uma boa Aparência de matizador Apesar dele não ser Matizador Como tá falando ali Ele é um Desamarelador Creme desamarelador Que tem ação De reconstrutiva Reconstrução Hidratação E reparação Ou seja Reconstrução Com hidratação Deixa eu mostrar Atrás Pra vocês Como tá Ó Meu cortinho Eu tô balançando aqui Que ele não balança Eu tô lembrando Que o meu cabelo Era maior E eu balançava Pra vocês Era muito engraçada Gente, mas eu tô amando Meu cortinho Vocês não tem noção Gente, vocês não tem noção Do que é chegar na cor Que você quer Saindo de um eneco Mais de 10 anos Vocês não tem noção Da felicidade Que a criança tá Então, gente Não me julguem Não falem Ah, teu cabelo Era mais bonito Preto Gente, mas eu tô cansada De cabelo preto Foram mais de 10 anos Eu queria que vocês Entendessem isso Cansou Eu tô cansada Cansou Eu não quero mais Entendeu? E por aí vai Tá? O cabelo agora Vai crescer saudável Eu tô amando Meu cortinho Cada fase Que ele te for tendo Eu vou curtir O cabelo que ficou aqui Gente É um cabelo Super saudável Fácil de manter Somente com tinta Eu não vou precisar Mais descolorir Eu só vou Retocar a raiz Que ainda tá bem pouquinha Tá vendo aqui, ó Bem pouquinha a raiz, ó Não tenho necessidade De retocar Tão cedo Tá? Vou ver De repente eu passo Pro meu aniversário Mas ainda falta muitos dias Pro meu aniversário Passo aniversário Dia 9 de outubro Tá? Hoje é dia 27 de setembro Então ainda falta alguns dias Né, gente? Uns 15 dias aí Então de repente Pro meu aniversário Eu retoco a raiz Que ainda vai Vai tá um pouco maior E aí dá mais A reforça pra cor Né? E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu gostei sim Do creme Gostei bastante, tá? Bastante desse creme Vale super a pena Ainda mais que foi um creme barato Eu paguei 11 e uns quebrados Lá no Guanabara Que tratamos na promoção Na Semana Beleza Guanabara Vale super a pena Espero que vocês tenham gostado Da resenha Um super beijo E fiquem com Deus Tchau